A busca de uma arquitetura durável, fora do comum, sabe assim, e que passasse um aspecto de sofisticação e modernidade. O Barra Trade é um projeto comercial, ele pertence a duas companhias que têm uma demanda em comum, que era de fazer um prédio que tivesse uma característica arquitetônica singular, que fosse marcante. Eles não queriam um prédio comum, apesar do tamanho do prédio, a gente trabalhou bastante para que o volume do projeto fosse um volume inovador, que passasse uma ideia de arrojo arquitetônico. E também nós trabalhamos para nos adaptarmos aos condicionantes de termos um prédio certificado do ponto de vista ambiental, tanto durante a obra quanto depois de pronto. Então, essa questão terminou fazendo com que a gente fosse evoluindo no projeto, fechando algumas fachadas, abrindo outras de acordo com a insolação. Quanto mais nós aprofundávamos na questão de climatização, de iluminação do prédio, a arquitetura teve que ir se adaptar a essas questões.